Oi, dona. Como eu já terminei a faxina, eu vim avisar que eu já tô indo embora, tá? Sim, mas que horas são agora? Só me diga. Agora? Uma hora da tarde. Então, tá muito cedo. Pra mim, você tem que ir embora umas quatro, cinco horas, não é? Não, mas se eu já terminei, então eu acho que eu tenho que ir, né? Tem mais alguma coisa pra fazer? Porque tudo que a senhora pediu, eu já fiz. Sim, então você acha que vem aqui trabalhar quatro, cinco horinhas? Não, não tem condições não. Se eu terminei, eu acho que eu tenho que ir embora e eu preciso receber pra eu ir. Tá aqui, né? O seu pagamento. O cheque só tem trinta e seis reais. Então, é pelo seu serviço, pela hora que você passou aqui, né? Não, mas se eu trabalhei só meio dia, mas eu fiz tudo que tinha pra fazer. Então, o certo é eu receber meu dinheiro todo. Sim, mas aí você veio aqui poucas horas. Não, eu sou só daqui com meu dinheiro completo. Só só daqui...